Olá, aqui é Domi. Você deve estar muito curioso para saber como fazer seu cliente pagar. E essa é uma sacada que há horas eu venho querendo comentar aqui. E o Rudinei, um gestor de cobranças de uma grande empresa, fez essa pergunta para mim. Domi, a gente está vivendo muita inadimplência aqui na nossa empresa. Nesse momento nós estamos com um indicador com mais de 12% de atraso e eu preciso tomar algumas atitudes mais radicais, ele me disse. Tu tem alguma dica para mim? Pois é, Rudinei, eu quero compartilhar com você e todos que estão me assistindo. Obrigado por essa bela pergunta e as perguntas de você é que me inspiram a gravar esses episódios. É que a grande sacada aqui é você entrar no coração do cliente. E eu conheço muitos gestores de cobrança que são selecionados, recrutados para fazer cobrança exatamente por serem durões, por serem grosseiros, por serem pessoas que impõem. E aí o que acontece? Você tem um cliente do outro lado que precisa de alguém nesse momento que seja empático a dor dele. E a maioria dos cobradores que eu conheço não tem nada de empatia, ao contrário. Eles criam a antipatia do cliente. E aí o que acontece? O cliente nem atende mais. Não é assim? Você liga, ele já sabe que é você e não atende. Então qual é a sacada aqui? A sacada aqui é você se interessar verdadeiramente pelo cliente. E isso começa muito antes da inadimplência. Por exemplo, quero que você reflita comigo. Se você, vamos falar aqui do Rudinei, que diz que está com 88% de clientes pagando em dia. Será que esse cliente que paga em dia tem o reconhecimento do departamento de cobrança? Será que alguma vez na vida, ou nesse ano que passou, você mandou um e-mail para os teus clientes que são adimplentes, que pagam no prazo, agradecendo por eles pagarem você no prazo? Esse é o ponto. Ou seja, primeiro, precisamos ter gratidão por aqueles que pagam. E segundo, nós precisamos ter empatia pelos que não pagam. Como é que eu faço para ter empatia? Primeiro, eu preciso entrar no coração desse cliente. Eu preciso descobrir quem ele é, o nome dele, tratá-lo pelo nome, ter um sorriso, mesmo que seja no telefone, mesmo que seja escrevendo um e-mail ou um WhatsApp. Você pode sorrir. Você pode deixar esse cliente mais amigável, mais próximo a você, para poder, então, obter dele a prioridade do pagamento. Agora, quando você liga 10, 20 vezes para irritar o cliente, sem se aproximar dele, sem ter uma relação positiva e proativa com ele, o que acontece, você afasta ele e aí o risco da inadimplência continuar ou ficar ainda maior é mais perigoso. Então, Rodinei, e você que está me assistindo, uma sacada é essa. Primeiro, se aproximar do teu cliente, começar a conversar com ele sobre coisas que não têm a ver com a inadimplência em si, compreender o que ele está passando, compreender quais são as suas aspirações, como é que ele pensa, os seus valores, porque 99% dos teus clientes que estão atrasados, não estão atrasados porque querem estar, mas porque estão passando por uma situação desafiadora, ruim nos seus negócios. E você vai ter que ter a habilidade de se relacionar em nível superior com ele para poder conquistar a tua liquidez, para poder conquistar o recebimento que você tanto quer. Então, te desarma, solta daquela postura de cobrador e entra na postura de um ouvinte de qualidade. Liga para o teu cliente, faz um contato com ele, se possível até pessoal, marca uma reunião, chega lá, trata ele pelo nome, sorria para ele, fale de outros assuntos, entra no coração dele e ajude-o a ajudar a você a receber. Quer uma sacada a mais? Vou te dar um exemplo que eu ouvi agora, recentemente, num evento em São Paulo, onde estava o Robert Cialdini, que é o cara, assim, dos melhores em termos de venda, e ele compartilhando uma história lá no Canadá de um cliente dele, cujo cliente dele tinha um cliente que atrasava até seis meses os pagamentos. Ele era famoso na praça, ele é famoso na praça, lá no Canadá, de um cara que atrasa todo mundo seis meses. E aí, esse cliente do Cialdini disse o seguinte, aprendeu com ele uma técnica que eu vou compartilhar aqui com vocês. Na realidade é o seguinte, cada vez que ele mandava a fatura, em vez de pagar em 30 dias, que era o prazo, levava 180. E como aquilo era famoso, já na região, todo mundo já sabia que era assim, ele disse, eu vou pegar uma sacada aqui e vou mudar o jogo. Sabe o que ele fez? Ele entrou no Facebook desse cliente e descobriu que esse cliente adorava arte. Sabe o que ele começou a fazer? Cada vez que mandava a nota fiscal e a fatura, mandava junto um cartão postal que tinha uma obra de arte atrás. E mandava um grande abraço do seu amigo que admira muito. Pronto. Conclusão, começou a receber em três meses só, não mais em seis. Começou a melhorar em muito a sua adimplência com esse cliente. O relacionamento começou a mudar e o cliente ia dar mais valor para pagar perto do prazo. E aí ele trabalhou um pouquinho mais, conversou com o cliente, entrou de novo no Face e descobriu que ele tinha um determinado tipo de arte que ele tinha preferência. Pois esse cobrador fez o seguinte, foi lá numa livraria, identificou cartões postais daquele tipo de arte e com isso ele passou a mandar aquele tipo de arte que o cliente mais gostava. Resumindo, ele começou a passar em seis meses de tempo de relacionamento desse formato, ele passou a receber no prazo desse cliente. Vejam só, quando você se interessa verdadeiramente pela outra pessoa e se conecta emocionalmente com ela, ela te passa a respeitar não só como alguém que está cobrando, como um fornecedor, mas como um parceiro e ele fica comprometido a responder na mesma moeda. Então experimenta aí, se você está com 12% de adimplência, Rodinei, começa a te conectar com o teu cliente, entra no Facebook dele, vê do que ele gosta, talvez seja uma pessoa que ama seus filhos, manda para ele um abraço para os filhos, te conecta com ele emocionalmente e eu aposto que você vai reduzir o teu percentual de inadimplência e vai, quem sabe, ter até uma promoção com isso. Valeu? Eu espero que você tenha tido umas sacadas com esse meu episódio aqui. Se teve, deixa um like aí para mim e se tiver alguma pergunta sobre liderança, empreendedorismo, finanças, deixa aqui embaixo que eu leio todas. Quem sabe, assim como o Rodinei, me inspire a fazer mais um episódio aqui do Pergunte ao Dome. Um forte abraço e eu te vejo amanhã aqui nesse mesmo canal. Um forte abraço e eu te vejo amanhã.